Música O blog de escalada hoje vai fazer a avaliação da cadeirinha pré-escalada da marca Petzl, modelo Corex. Esse modelo é voltado para o público de escalada esportiva, ou seja, ele é um modelo mais leve e minimalista. Vamos ver se essa cadeirinha é boa ou não. Uma das principais características da cadeirinha da Petzl é que todo equipamento é altamente resistente à abrasão, ou seja, se você estiver escalando em um lugar em que você vai se arrastar bastante na rocha, isso daqui vai se deteriorar menos. As alças do rack são de desenhos diferentes, para dois tipos diferentes de equipamento para você colocar. Ou seja, você pode colocar mosquetões e costuras na frente e você colocar a sua costura atrás. Como é revestida essa alça aqui de um material de nylon, o seu equipamento não fica escorregando o tempo inteiro, ocorrendo, entretanto, uma abrasão nesse material aqui. Uma outra coisa que chamou a atenção de maneira positiva é o loop da cadeirinha. Ele tem instruções de como deve ser usado tanto o freio como o nó. É um loop bastante resistente e não é suscetível à abrasão. Entretanto, quando se fica pendurado, ele machuca um pouquinho na parte da virilha. E ela não é muito confortável para você ficar pendurado muito tempo. É uma cadeirinha para você ficar utilizando em vias esportivas. Terminamos a avaliação da cadeirinha Kórax da marca Petzl. A cadeirinha saiu-se muito bem nas avaliações. Entretanto, a cadeirinha em algumas avaliações, somente quando eu fiquei pendurado durante um certo tempo, ou em treinos na academia, a cadeirinha machucou um pouco a minha virilha. A cadeirinha também, ela vai se soltando com o tempo. Ou seja, a presilha aqui, ela, de acordo com o tempo, ela vai soltando para se adaptar pequenos reajustes. Nada que vai abrir a cadeirinha. É somente uma característica. Uma outra coisa que poderia o fabricante trabalhar é no design da cadeirinha. Na parte de trás aqui, a sensação é que a gente está usando uma calça que está caindo o tempo todo. A cadeirinha não fica muito ajustada, ou pelo menos não fica com um caimento bom na cintura. Para você ver a avaliação completa da cadeirinha Corax da marca Petzl, acesse o blog de Escalada, blogdescalada.com.